Boa tarde, hoje trago-vos uma dica sobre gestão de tempo. Em rigor, o tempo não se gera, todos temos 24 horas. E é aquilo que nós fazemos com o nosso tempo que realmente dita os nossos resultados. Então, como é que nós podemos saber o que fazer com o nosso tempo para ter resultados melhores? Esta é a dica, copiamos, encontramos alguém que na área que nós queremos crescer já tenha atingido os resultados que nós queremos atingir, imitamos os comportamentos dessa pessoa que a levaram a ter esses resultados e repetimos-los até que eles sejam um comportamento também nosso. E assim, eu garanto-lhe, rapidamente os seus resultados vão chegar aos objetivos também. Boa gestão de tempo! Boa gestão de tempo!